E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a Gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine Open Board. Open Board, para quem não sabe, é uma engine gratuita que te dá a possibilidade de jogar ou até mesmo criar um game no bom e velho estilo beaten up ou como foi popularmente conhecido no Brasil como estilo briga de rua ou ainda estilo Final Fight. Aqui na minha rua era estilo Final Fight e na sua era a mesma coisa? Mas enfim, isso aí pode variar de cada região. Bom, falando sobre o game desta vez, deste vídeo aqui, é Double Dragon Gold, um jogo muito legal, mas muito legal mesmo, que parece ser curto mas não é tanto assim porque tem bastante conteúdo, tem bastante coisa para você fazer aqui. E é o seguinte, esse jogo aqui é de um cara chamado Pierre Wolf, um cara que manja muito de Open Board. Eu não sei se ele continua na atividade, eu sinceramente acho que não, porque nunca mais vi nenhuma novidade dele, mas enfim, é um cara que fazia vários games muito bons, feito com base aí na engine Open Board. Muito legal mesmo. E esse game aqui é muito interessante porque você pode jogar em até 4 pessoas, modo co-op, com 4 personagens e tem 3 capítulos desbloqueáveis. Ou seja, você vai jogar o primeiro capítulo, vai zerar o game, é relativamente curto e aí depois vai abrir o segundo capítulo, a mesma coisa. Zerou, vai abrir o terceiro e último capítulo. Muito legal. Ao todo vai dar mais aí de uma hora de gameplay, então realmente vale muito a pena e a dificuldade vai elevando de acordo com cada capítulo. O primeiro é relativamente fácil, aí o segundo e o terceiro fica bem mais complicado. Mas jogando em modo co-op, aí se você tiver um amigo pra jogar, eu tenho certeza que vai ficar ainda mais fácil. Vale destacar que você tem apenas 9 continues e esses 9 continues são plenamente suficientes pra você zerar o game, beleza? Eu vou deixar rolando aí a gameplay pra vocês, é claro que eu fiz os 3 capítulos e vou mostrar aí pra vocês. Só vale ressaltar que na descrição do vídeo tem o link do blog e do canal e é exatamente lá no blog é onde vocês fazem o download. Lembrando também que não é só esse game disponível lá no blog, tem Final Fight, Asterix, Resident Evil, Silent Hill... Cara, tem tanta coisa lá que eu já perdi as contas há muito tempo. Acesse aí na descrição do vídeo o link do blog e do canal, use o campo busca, a famosa lupinha que eu tenho certeza que você vai encontrar. Só vale destacar também que não sou eu quem faz o upload, né? Tudo que eu faço gameplay e disponibilizo lá no blog é o que eu encontro na internet, eu não guardo nada comigo, eu não faço upload. Então por isso, eu recomendo que vocês baixem o quanto antes, porque se eventualmente ficar o final amanhã, já era, eu não terei como fazer o novo upload, beleza? De qualquer forma, aproveite quanto é tempo, porque o jogo é muito bacana e eu sinceramente acho que vale a pena, é claro, pra quem é fã de Double Dragon e também de jogos no estilo beaten up, especialmente feitos com base na engine open board, beleza? Então é isso aí por hoje é só, quem sabe aí eu ganho o like, ainda mais a inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah! Ah! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.